Eu estou nervosa Estou nervosa? Estou nervosa mas com uma expectativa boa A minha conta já vai ser paga Vai pagar a que conta? Conta do banco É um chefe especial? Ah, nem me falo Ai gente Todo mundo vai estranhar Muito legal Posso cortar? Posso cortar? Olha Sorrindo que você está sendo filmado Posso cortar? Vai É assim, tá? Atenção Não tem espelho, não vale passar a mão quando estiver cortando Só depois de cortar, viu? Ok? Um, dois, três, cinco Ok, já Ai Já está ficando mais bonito, hein? Olha Vocês estão pensando Não é bonito? Olha aí Vai Vai passar Vai passar na internet Passar nos maiores programas de televisão aí, tá? Os vídeos mais acessados Foi justamente aonde minha mãe falou que tinha que cortar pra ficar bonito Pra te falar a verdade Ela falou, não, corta mais em cima Exatamente Ela sabe que é a mesma coisa aqui, ó Se não ficar mais bonito Tô claro que tem que cortar o cabelo E da última vez que eu consegui na quadra, eu estou nem ficando lá ainda Vamos dar uma olhada Pode filmar esse lado aqui E filme o outro lado agora Vocês estão vendo aí na internet, você vai ver como ela tá mais bonita ou não Agora muda pro outro lado Ai meu Deus do céu Ó Vamos voltando aí, vai Votação grátis Liga aí Vamos lá Dois Pronto Ninguém vai acreditar que eu tive coragem de cortar Eu sempre tive É Eu sempre tive o cabelo grande Tá lá Vou dar a última tesourada aqui De uma vez logo, viu Atenção Ai Sorrilha que você tá sendo filmada Tá mais bonita ou não tá? Isso nem roubou ainda no cabelereiro Meu Deus Só um pouquinho, vamos ver Gente do céu, nem acredito Ó, se fosse lá no palco do programa Todo mundo ia aplaudir Quem ficou mais bonita Verdade, tá? Esqueci seu nome Quem tá de casa Então faça com uma renda de casa, tá? Ó Faça aqui também dos cabelos Eu compro e pago na hora, viu? Agora tem que ter coragem, hein? Sem coragem não adianta nem vir Olha Tem pézinho, olha no espelho Mostra no espelho Gente do céu, meu cabelo É Tá linda Tá mais bonita ou não tá? Isso tá arrumado aí, né? Tá linda Gente, não acredito que eu tive coragem de fazer isso Mas eu tô feliz Eu precisava renovar Aê Tô muito bem, muito bem Mas eu não acredito que eu fiz Eu cortei Nossa Senhora, olha isso, gente Tá curtinho meu cabelo Nem acredito Olha aí Ninguém vai falar que sou eu Ninguém vai falar que sou eu Enquanto isso, vou olhando aí Confere aí O mais importante é isso aqui, ó Fala, filho Na câmera Vem 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 Líder É proibir ficar feio aqui, tá? Beleza?